Fala galera, TudoCelular de volta aqui com mais um Top 5 Android Essas são 5 câmeras gratuitas para o sistema Android Então bora conferir quem é a favorita dos usuários do Android O quinto colocado aqui no nosso Top 5 é a câmera do Google A câmera é bem básica, tem essas opções de fotosféria, panorâmica, efeito foco, vídeo e câmera normal E aqui você configura a resolução do vídeo e da foto E aqui você pode salvar a localização onde você tirou a foto E aqui tem a exposição manual ou automática, só tem essas opções aí Então ela é bem básica, bem simples mesmo Mas em compensação ela é muito simples de usar, é rápida Então você toca, ela foca rapidamente, você toca ali, tirou a foto Então é bem prática aí como vocês podem ver Daí só você puxar aqui, aí você tem acesso às fotos que você tirou E aqui embaixo você pode compartilhar, editar ou deletar a foto Então se você deletou algum por acidente, você desfaz, é bem simples isso E aqui no editar você pode cortar a imagem, pode melhorar o brilho, a saturação Então tem muitas opções aí, você pode aplicar filtros também, molduras Então tem muitas opções aí Então apesar da câmera em si não oferecer muitos recursos O editor que vem junto, tem umas opções aí bem interessantes E essa aí, essa é a câmera do Google Que já vem agora com as novas versões do Nexus 5 E provavelmente nos próximos Nexus E aqui você tem as configurações manuais Que você selecionou lá nas opções Então tem aqui a exposição, deixa mais claro o escuro aí E aqui você pode controlar o HDR, o flash, a câmera frontal E é basicamente isso aí que ela tem a oferecer Já o nosso quarto colocado aqui é o Retrica E ele já oferece mais recursos Aqui nas configurações você pode comprar a versão paga E você configura aí a qualidade da foto E aqui na interface, ali em cima, você acessa a câmera frontal E aqui você pode selecionar quantas fotos você vai juntar em uma só Então você pode tirar aí duas ou três ou seis aí Então você monta, você pode colocar o padrão aí um por um ou três por quatro É bem interessante isso aí E aqui você pode colocar esse frame escurecido Vocês podem ver ao redor da foto Então é um efeito bacana Aqui tem o blur, então você seleciona um ponto Ele vai deixar focado naquele ponto e o resto fica um pouco borrado Para dar um efeito interessante E aqui você pode colocar a moldura Então você escolhe aí se branco ou preto e a largura Aqui tem uns efeitos Então você pode aplicar filtros Aí tem uns filtros coloridos Também tem preto e branco Então tem várias tonalidades aí É bem interessante E vocês podem ver aí Diferente lá da câmera da Google Que tem mais opções Tem isso aqui Que ele muda a temperatura da foto Aplicando já uns efeitos pré-definidos aí E aqui você tem acesso a galeria Das fotos aí que você já tirou Então vocês podem ver O aplicativo é bem interessante Bora testar aqui a velocidade Ver se ele é tão rápido Lá quanto da câmera do Google Aqui ele demorou um pouco mais para salvar Que vocês podem ver Já que ele vai aplicar os efeitos Que você pré-selecionou Aqui no caso eu tirei duas fotos Em uma só Um efeito bem interessante Você pode salvar, compartilhar ou deletar Você escolhe aí Vou dar uma conferida então No terceiro colocado Que é a retro camera Que vocês podem ver O nome já diz tudo Você tem acesso a algumas câmeras mais antigas E é mais ou menos um simulador de câmera É bem interessante isso aqui Então vou selecionar aqui uma Então é como se você estivesse usando a câmera mais antiga Tem esse visor menor E aqui em cima tem um botão para você disparar Então coloca aqui o objeto Você toca Então a câmera ela é bem lenta Para simular aquelas câmeras antigas mesmo É bem interessante O mais bacana dela que é a galeria Que fica esse varal Como se você tivesse revelado a foto E vocês podem ver o frame muda De cada foto Porque vai depender da câmera Que você usou Para tirar a foto Achei muito interessante isso aqui Então você pode vir aqui Você tem as informações De quando essa câmera foi lançada As informações dela E aqui você pode Alterar e selecionar outra Ela vem com seis opções aí Então vou entrar aqui com outra Vocês podem ver O processo é o mesmo O barulho também Característico de cada câmera Interessante isso aqui E aqui tem esse Tark Room Que simula aqueles quartos Onde a gente revelava as fotos antigamente É muito bacana esse visual dela Então não é uma câmera que oferece muitos recursos Interessante mesmo esse visual retrô Então para quem curte aí é bem interessante E essa aí é a padrão que vem Então bora dar uma conferida aqui No nosso segundo colocado Aqui nos aplicativos de câmera Esse aqui é o Candy Camera E ele é bem mais completo que os outros Aqui em cima você escolhe É o padrão da foto Um por um ou quatro por três Tem um timer Tem também o touch aí Que você toca e tira a foto Tem um grid Para ficar essas linhas Para ficar melhor de você enquadrar a imagem E ali você troca para a câmera frontal Aqui embaixo tem os filtros Que você pode pré-selecionar E você já vê como vai ficar antes de tirar a foto Então tem muita opção aí Como vocês podem ver É bem interessante isso aí Aqui você pode selecionar quantas fotos Vai salvar por uma vez Então fizeram quatro Daí ele monta e faz uma colagem Pode colocar três aí na horizontal Na vertical Então é bem interessante aí Para quem gosta de fazer colagem Para postar no Instagram E aqui você tem a galeria Das fotos aí que você já tirou E aqui você tem esse botão Dela que tem um recurso bem bacana Que aí você toca, segura Você puxa para cima Você dá um zoom Aproxima Você puxa para baixo Você reduz o zoom Quando você solta Ele já tira a foto Então é bem prático É bem interessante Aqui você pode compartilhar a imagem Que você tirou Ou você pode editar Assim como a câmera lá do Google Aqui também tem Configurações aí Para você melhorar a sua imagem Colocar filtros Você pode cortar a imagem aí Pode melhorar o brilho A saturação Então É um editor bem completo aí Bem interessante E como vocês podem ver Tem uma interface muito bacana E ela tem recursos bem bacanas aí É bem completo E aqui você pode controlar a exposição Então você pode aumentar aí Para deixar mais claro Se tiver em um ambiente escuro Ou diminuir Se você tiver aí por exemplo Um sol Que tiver muito claro Aí você diminui Fica mais interessante Bora conferir então Agora o nosso primeiro colocado Esse aqui É o mais baixado Na Play Store O câmera 360 Ultimate Ele tem tudo Que os outros oferecem Tem uma interface Limpa rápida Que você pode conectar E salvar suas fotos na nuvem Aqui você pode mudar Para a câmera frontal Aqui você tem configurações rápidas Para tirar foto Tocando na tela Ou então estabilizador Para você tremer Aí a foto Não sai borrada É bem prático aí Já aqui embaixo Você tem perfis aí Já de pré-configuração Para melhorar a foto Você já vê Antes de tirar foto Eu vou selecionar aqui Ambiente interno Que é o meu caso aqui Então ele já monta a exposição E tudo mais Aqui você seleciona o padrão da foto 4x3 ou 1x1 E aqui você tem outras configurações aí E efeitos Você já pode pré-aplicar na foto Para você ver como vai ficar Então bora testar a velocidade dela Coloca aqui o objeto Então vocês podem ver Ela demora um pouco Porque ela vai aplicar tudo Que você selecionou lá Então se você não quiser Esses efeitos Por exemplo E você quiser uma câmera mais rápida Você pode vir aqui E mudar para a opção Easy Cam E daí ela vai salvar a foto Do jeito que está Não vai fazer nenhuma edição aí Então vocês podem ver A câmera fica muito mais rápida Então você pode deixar Por exemplo para editar Depois que você tirar a foto Então você tem duas opções aí Já pré-edita Antes de salvar Ou só depois Tem também a opção para selfies Ali Então tem várias opções Aí a câmera é muito completa Não é à toa que ela favorita Dos usuários E aqui você tem um zoom De forma bem rápida De acessar Então essa é a câmera 360 E aqui tem a galeria dela Onde você acessa as fotos E aqui você pode compartilhar Pode editar E você pode deletar a imagem Então aqui no editar Você pode cortar Dicionar efeito Os mesmos efeitos Que você pode aplicar antes Você pode aplicar depois Então fica a sua escolha aí Você pode cortar a imagem Pode melhorar aí a saturação O brilho Contraste Então se você selecionar Você vem nessa barra aqui Você puxa, diminui ou aumenta Aquele efeito O brilho, saturação, etc Então ali em cima você aplica Ou você cancela Se você quiser voltar Para a foto original Então vocês podem ver A interface bacana A câmera rápida Tem muito recurso Atua aí com a câmera favorita Dos usuários E esse aqui É o nosso top 5 Esse aí foram as 5 câmeras Mais usadas Para os usuários do Android E se você gostou do vídeo Não esquece de clicar no gostei Ajuda muito aqui o canal E se você ainda não está inscrito Aqui no canal do TudoCelular É só clicar no botão inscrever-se aí Para você acompanhar Os nossos novos vídeos Aqui no canal E é isso aí Eu vou ficando por aqui E não esqueçam De escolher o tema Do próximo top 5 E eu vou ficando por aqui E depois eu volto aí Com mais top 5 Aqui pro canal TudoCelular Falou galera